16 governadores divulgaram a carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro nesta manhã. No documento, os representantes estaduais respondem às críticas do governo federal de que o Planalto fez a parte dele na pandemia e que houve repasses de verbas aos estados. Os governadores apontaram as transferências como um dever constitucional e afirmaram ainda que a verba destinada à saúde foi minoritária em todos os repasses entre o Planalto e os estados.